Registraram um surto de casos de covid. Registrou um menor... O Rio Grande do Sul segue enfrentando uma onda de altas temperaturas. Com todo esse calor, moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, estão há 10 dias sem água. Hoje eles protestaram contra a falta de abastecimento. A estrada do Boqueirão foi fechada no final da manhã pelos moradores da Lomba do Pinheiro. Há 10 dias, eles estão sem água. Vocês veem um calor absurdo de 40 graus, né? Está difícil, temos idosos, temos bastante criança, temos pessoas com necessidades especiais aqui que dependem disso. Depende de água. A água é vida, né? Não tem muito o que fazer. Nesta casa, a louça acumula na pia. Não sai nada da torneira desde o último sábado. Está sendo horrível porque não tem cabimento, né, cara? É muita... Quando é um dia, dois, o cara se vira mais. Dez dias, eu acho que já é meio demais, né? Assim como a Lomba do Pinheiro, os bairros São José, Coronel Aparício Borges e Restinga também sofrem com o desabastecimento. Nas últimas 72 horas, mais de 500 mil litros de água foram distribuídos por caminhões pipa nesses pontos da capital. Segundo Demai, o consumo elevado prejudicou o fornecimento. Além disso, a estação de tratamento Belém Novo ficou sem energia por quatro horas na sexta-feira. A oscilação na rede danificou equipamentos. O departamento diz que já entrou em contato com a CE para buscar um possível ressarcimento pelos danos. Nesse final de semana, a sensação térmica ultrapassou os 40 graus.